Falta duas coisinhas bem interessantes para a gente concluir aqui o nosso curso de Laravel 9, para cumprir todas as promessas que eu trouxe para este curso aqui. A primeira vai ser um upload de arquivos. No caso, eu vou fazer, por exemplo, alterar a foto de perfil do usuário. É uma opção, aí você pode depois utilizar, por exemplo, alterar o próprio perfil do usuário, o usuário que vai estar autenticado. E a próxima feature que a gente vai implementar também para zerar o nosso curso, para encerrar mesmo, é justamente trabalhar também com autenticação. Eu vou trabalhar com a autenticação mais básica possível, e você vai ver que o Laravel já tem todo o suporte, tanto para autenticação, reset password, tudo isso o Laravel já traz pronto. Ou seja, qualquer framework digno, como a forma é o Laravel, que é um framework já disponível, já traz tudo isso pronto. Você não tem que implementar isso na mão de forma alguma. Se você implementa isso na mão até hoje, repensa aí a sua carreira. Então bora aqui para a minha máquina que eu vou mostrar o que a gente vai fazer. Que é justamente trabalhar primeiramente com upload de arquivos. Então aqui, a primeira coisa que você vai olhar, vai vir dentro de config, temos aqui file systems, e aqui tem todas as configurações, ou seja, tem um arquivo de configuração com todas as definições para upload de arquivos. Aqui a gente pode fazer upload para nuvem, por exemplo, posso mandar ele para Google Storage. Normalmente as aplicações utilizam a Google para armazenar imagens, porque é mais barato, ou porque tem alta disponibilidade. Nesse caso aí, com uma aplicação de exemplo, eu vou mostrar como fazer upload para dentro do próprio Laravel, mas quando você joga isso para produção, o ideal é você jogar em uma nuvem, por exemplo, conforme eu disse, na Google Cloud Storage. Eu sempre jogo para lá. O ponto também interessante do Laravel, você vai ver que é de graça, então independente de onde eu vou armazenar as minhas imagens, os meus arquivos, a implementação é a mesma. Uma vez que eu implementei, por exemplo, fiz uma implementação para armazenar local, depois eu mudo o driver e falo para armazenar na nuvem. Só isso, eu só mudo o driver e ele muda para onde vai armazenar as imagens, onde vai buscar. Então tudo isso ele faz automaticamente para a gente. Ou seja, a implementação é a mesma, e é assim que tem que ser qualquer framework digno que dá esse nível de implementação. Ok. Então a primeira coisa que a gente tem aqui é setar justamente o disco, ou seja, onde eu vou armazenar. Por default, ele vai pegar aqui essa variável de ambiente, filesystemdisk, vamos só olhar aqui o nosso .env, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer para ela, cadê, cadê, cadê? Aqui. Ele verifica se tem essa variável, ele vai armazenar local. Quando eu armazeno o local, onde que ele armazena? Aqui dentro de storage, ele armazena aqui. Ele vai armazenar ali dentro. Então se não existir essa variável de ambiente, por default ele vai acertar local. O que nós vamos fazer? Aqui no .env a gente vai mudar para public. Por que public? Porque quando a gente armazena a imagem de dentro do próprio lado, você pode armazenar elas públicas, e você pode armazenar arquivos e imagens de forma privada. Quando é privado, você armazena dentro de storage app, e quando é público, dentro de storage app public. Como é uma imagem, que eu vou recuperar ela depois, que eu preciso exibir em uma listagem de usuários, você sempre coloca dentro de public. É importante esses conceitos. Ok? Então o primeiro ponto é isso. Então como a gente passou aqui para public, ou seja, mudei aqui o meu file de filesystemdisk para public, agora ele vai vir aqui dentro de disks e pegar essa configuração de public. O driver aqui é simplesmente o driver default. Onde que é o path, o root, é justamente dentro de storage path, ou seja, esse helper aqui é pronto para dentro de storage path, que é justamente aqui, dentro de storage path, storage, app public, app public. Então todos os nossos arquivos são armazenados aqui dentro, no caso as fotos dos usuários. E aqui são outras configurações para a questão de imagem e tudo mais. Próximo passo. A gente já definiu que vamos armazenar nossas imagens de forma pública. Nossos arquivos, tudo que eu fizer o upload, automaticamente vai mandar para cá. Então agora, o que nós vamos fazer? Vou dar um ctrl-j, acessar meu terminal, vou acessar meu container app, lembrar que eu estou trabalhando com docker. Então estou dentro do meu container agora. Agora, se você olhar aqui, dá um ls-la dentro do diretório public, veja que não tem nenhum link simbólico aqui. Lembra que a gente está dentro de um Linux, dentro de um container Linux. Tem um container docker Linux. Certo? Então veja que dentro de public, a gente não tem nenhum link simbólico nem nada. Agora você vai rodar um comando. php.artson.storge.link. Criou. Vou rodar de novo. Só para ver. Vou ver se agora dentro de public, ele criou, acho que o VS Code não vai me mostrar. Vou ver aqui dentro de public. Não mostra. Ah, tem aqui. Ele criou um diretório chamado storage, que é simplesmente um link simbólico, ou seja, mesmo que cuidar daqueles atalhos que a gente tem no Windows, por exemplo, que simplesmente aponta para este path daqui, que é onde está rodando a nossa aplicação, dentro de storage app public. Então, resumidamente, a gente vai armazenar os arquivos aqui, dentro de storage app public. E dentro do nosso diretório public, a gente tem um link simbólico que aponta justamente para este path, que dessa forma depois a gente consegue acessar essas imagens. Isso é extremamente importante. Ok. Então a gente tem um link simbólico que aponta para cá. Agora então nós já podemos trabalhar efetivamente com o nosso upload de arquivos. Então vamos lá no nosso formulário, control p form, nosso formulário de user. E vou acrescentar aqui, depois desse password, por exemplo, um outro input do tipo file, ou seja, para trabalhar com arquivos. Colocar o nome, por exemplo, de image. Não tem placeholder, porque placeholder não funciona para tipo file. E é isso. Vou botar aqui no nosso projeto. Então aqui, veja, agora se eu vier aqui, por exemplo, cadastrar, já tem aqui o nosso para escolher a imagem. Vou precisar um para escolher a imagem. Perfeito. Então, o que eu vou fazer agora? Nós já temos aqui tudo pronto. A gente tem que ir lá no nosso form, tanto no nosso create, que eu vou trabalhar com upload de arquivos agora, e você vai colocar aqui, não esquecer, senão não vai funcionar os seus uploads. Em type, multi-partum farm data. Senão não vai funcionar os uploads. super importante. Você tem que colocar, deixa eu ver o meu zoom, você tem que colocar esse atributo em type, tanto no seu form de create, já que a gente trabalhou com upload, quanto no seu de edit. não esqueça, de colocar esse atributo na tua tag form. Feito isso, agora o que a gente vai fazer então? Nós vamos lá para o nosso controller, e vamos trabalhar efetivamente com o nosso upload, o upload de arquivos. Trabalha diretamente no controller, para mostrar toda a loja, como funciona e tudo mais. Vamos lá no nosso controller, justamente no nosso user controller. Control P, pesquisa por user controller. e aqui no nosso store, nós vamos efetivamente fazer essa upload. Mas antes disso, eu vou adicionar nossas regras de validação, para a imagem também. Ou seja, sempre que eu vou cadastrar um novo usuário, eu vou falar que precisa informar a imagem dele. Aí fica opcional. Se eu quiser informar, fala assim, image, que é o nome do campo que a gente acabou de adicionar lá, lá no nosso form. O image, que é o jcfile, é o nome que você quisesse. Posso falar que o preenchimento é obrigatório. Requilt. Aí fica até o critério. Se quiser colocar obrigatório, coloca. Se não quiser, deixa no label. Ou seja, não é obrigatório. O label. No label. Dessa forma que não é obrigatório informar, mas se informa. O largo vai ter uma validação para o tipo image. Então, você não precisa ficar fazendo verificação de types, Miami types lá, que o próprio largo já tem essa validação pronta para você. E outra opção super, super importante, é essa daqui. Max. Aqui você passa o tamanho máximo do arquivo. Então, por exemplo, 1024. Então, o tamanho máximo vai ser 1 mega, que é 1024. 1024 bits. Ok? Então, de validação é isso. Tem que ser do tipo image. E o tamanho máximo vai ser 1 mega. No caso, eu até terminei aqui. Se eu quiser deixar 2, então, vou colocar aqui 2048. 2048. Perfeito. Lembrando também, tem como você pode consultar a recomendação do largo. Tem como você validar dimensões. Por exemplo, quer uma largura X, quer uma altura Y. Então, até dimensões tem como você validar também. A gente permite validar esses pontos também. Então, perfeito. Incluindo nossa validação aqui. O que eu tenho que fazer também? A gente não tem essa coluna image ainda para o user. Então, se eu olhar aqui dentro de database, migrations, agora aqui na tabela de user, veja, a gente não tem a coluna de image. Então, vamos criar essa coluna de image. Vou colocar ela, para chamar de image, de foto, o nome que você quiser. Vou colocar ela depois do password. Com o nome de image. E como a gente vai deixar a imagem opcional, ou seja, não precisa cadastrar um usuário e já cadastrar a imagem. Então, vou deixar essa coluna com o label. Sendo opcional. Ok? Então, aqui a gente vai armazenar o path da imagem. Por exemplo, mover a imagem para dentro de storage, app, public, dentro do subdiretório users, com o nome de teste.png. Então, a gente vai armazenar apenas o path aqui. Nessa coluna. Como vamos mudar a estrutura dessa tabela, olha aqui o coluna, php, artisan, migrate, dois pontos, crash. Ele vai deletar a outra tabela e escrever de novo. Ou simplesmente, crash. crash. Olha lá. Então, recriou a nossa tabela já com a estrutura nova. Aqui está ok. Validação está ok. E aqui no nosso user controller. A gente vai então fazer a nossa lógica para cadastrar também a foto. Como a gente deixou a foto opcional, então aqui a gente tem a nossa request com a image. Eu vou simplesmente dar um dedo aqui, só para a gente ver o que nós temos. Então, aqui eu pego o field image, ou seja, o nosso input image. Lembrando que você pode pegar o file, dessa forma também. Pode pegar no file image, dá na mesma. Mas se você fizer assim um largo, ou seja, esse crash request largo, ela já tem inteligência para saber que isso aqui é um tipo image. Um tipo file. Pode ser uma imagem, pode ser um txt, pode ser qualquer coisa. Perfeito. Volto aqui. Atualizo. Vou informar os valores. Vou escolher uma imagem aqui e vou mandar enviar. Veja que como passou pelas validações, ele já caiu aqui certinho, então, ou seja, veja que tem, ele cria uma class do tipo upload file, que é justamente um tipo que o largo usa para trabalhar com upload de arquivos, isso que é perfeito para a gente, e está tudo certo. Agora simplesmente a gente fez o upload. Mas como essa imagem também, a que hoje eu trouxe um cenário um pouquinho mais complexo, o preenchimento dela não é obrigatório, então se eu fizer aqui, por exemplo, não informa nada. Não vou colocar nada. Não coloquei nada. A gente tem um nu, então a gente tem que verificar isso. Porque se o valor for nu, aí muda as coisas. O que a gente faz? Faço se image. Aí sim a gente usa o upload da imagem. Agora como que a gente faz o upload? É muito, muito, muito simples. Aqui você faz um store. E eu indico qual path que eu quero que armazene. Quero que armazene dentro de um diretório chamado users. Então automaticamente ele cria uma imagem para mim, ele gera o nome aleatório, tem como a gente renomear também. E vai armazenar essa imagem aqui dentro de storage, app, public, vai criar esse diretório de users, com o nome da imagem. E ele me devolve o path, ou seja, onde foi armazenada essa imagem. Vamos chamar aqui de path. Onde foi armazenado. E agora o que a gente faz? Eu pego o nosso data, essa variável aqui, que é que vai ser persistida no banco, e falo, olha, a coluna image vai receber o path que foi feito o upload. Eu poderia fazer também aqui direto. Vamos alinhar umas linhas para a gente. Lá no nosso model user, a gente tem que falar que eu vou preencher também a coluna user. Vamos abrir aqui o nosso model user. aqui no fillable. Eu incluo aqui também o image, para conseguir persistir a imagem no banco. O valor da coluna image. E é isso. Veja que simples. Tem mais que a gente pode fazer. Por exemplo, posso utilizar o store-s, para mim, renomear o arquivo, por exemplo, quero colocar a imagem com o nome do usuário. Depois eu posso até fazer isso para mostrar aqui como que fica essa dinâmica. Interessante. Posso pegar o nome do usuário, depois eu mostro. Enfim. Então, vamos simplesmente fazer aqui para a gente ver o que vai acontecer. Ver se realmente vai fazer o upload. Vou até deixar aqui dentro de storage. App public, aberto, para a gente ver se realmente vai fazer o upload. E... Beleza. Então, volto aqui. Agora, coloco os acertinhos para passar pela nossa validação. Escolho aqui um arquivo qualquer. O ponto importante também, você pode validar aqui, por exemplo, pega uma imagem com 5 MB. Você vai ver que não vai passar. manda enviar. Aqui não aconteceu nenhum erro. Provavelmente deu certo. Como a gente vai ver se deu certo? Vem aqui, e veja que criou o diretório de users e criou uma imagem com o nome aleatório com a extensão dela. E está aqui. Perfeito. Fez o upload de forma extremamente fácil. Mais fácil do que isso impossível. Sinto muito. Vou comentar aqui. A aula está ficando longa, mas é uma aula interessante. Então, vou continuar aqui com os nossos exemplos. Beleza. Agora, o segundo cenário. Eu vou, então... O que nós podemos fazer nesse segundo cenário agora? Vou renomear essa imagem. E para renomear a imagem, eu posso, por exemplo, pegar o nome do usuário. Deixa eu só ver nossas validações se o nome do usuário é único. Deixa eu ver aqui. Não, não é único. Então, não posso pegar o nome do usuário. Por exemplo, se tiver dois usuários com o mesmo nome, como o nosso nome do usuário não é único, a gente teria um problema. Porque, no caso, se eu tiver dois usuários com o mesmo nome, um ia sobrescrever o arquivo com o do outro. Por exemplo, eu tenho um usuário Carlos. Aí tem um outro usuário Carlos. Quando o usuário Carlos faz o upload de imagem, ele sobrescreve um arquivo da minha imagem. Então, não vai dar certo. Então, o que a gente pode fazer? Eu só quero mostrar o recurso de renomear. Nós vamos utilizar o store. lembrando também que é possível você informar qual disco você quer armazenar. Por exemplo, quer armazenar nesse caso aqui em específico. Eu não quero utilizar as configurações de full que vai armazenar dentro de storage public. Mas quero mandar já para a nuvem. Aí você pode passar o driver aqui. O disco. Então, aqui no store. É essa. Veja aqui, ele espera. Esse é o VS Code mais publico, entender? O primeiro parâmetro. Ele não mostrou, mas é o path onde vai ficar. Então, o store. as é o path. Eu quero que armazenie de users. E aqui eu coloco o nome do arquivo. Aí, para pegar aqui o nome do arquivo, a gente pode criar o nome do arquivo a partir do nome do usuário. Você pode pegar qualquer informação que você queira para criar o nome do arquivo. No caso aqui, eu vou colocar um valor único só para mostrar esse exemplo. Por exemplo, pegar a date. Vou pegar o helper now que pega o timestamps atual. Perfeito. Só que ele simplesmente vai salvar com este nome. Eu preciso pegar a extensão dessa imagem. Então, para eu pegar a extensão da imagem e concatenar aqui, eu preciso passar ponto e passar aqui a extensão. Então, tem que pegar a extensão da imagem que eu estou fazendo o upload. Por exemplo, uma imagem PNG. Então, tem que pegar essa extensão. Para isso, eu pego aqui o nosso arquivo que eu estou fazendo o upload e o Laravel tem para um método chamado get file. Deixa eu ver o nome aqui certinho. É get client original extensio. Ele vai pegar a extensão do arquivo que eu estou fazendo o upload. Perfeito. Ok. Vamos fazer um novo teste agora. Volto aqui. Vou cadastrar um novo usuário. Se fosse, como eu disse, se o nome fosse único e tivesse feito aquela regra de unique, aí bastaria simplesmente, no caso, utilizar o nome do usuário. Seria uma opção. Tem que ver com a imagem. Pegar essa imagem diferente. Passar o upload. Não é interessante também você pegar o próprio nome do arquivo. É importante frisar isso porque se você pega o próprio nome do arquivo, o seu usuário faz o upload no nome do arquivo teste. E o outro também faz com o nome do arquivo teste. Então, lógico, óbvio, vai dar na mesma. Ou seja, um vai sobrescrever o outro. Vamos ver se fez o upload. Então, dentro de storage, app, public, users. pegou a data certinha, a data atual. Perfeito. Com a hora, tudo certinho. Então, tem essas opções. E eu vou deixar aqui, ó, aumentado este. Vou deixar o nosso exemplo básico porque este aqui já serve para a gente. O interessante é você renomear só quando você estiver trabalhando, por exemplo, com SEO, coisas do tipo, que precisa de uma imagem, com o nome mais coerente. Mas aqui, dá mostrado o exemplo. Perfeito. Então, a gente fez já o upload do arquivo. E agora, eu vou exibir. Como que a gente exibe? Vou na nossa listagem do usuário. Tem aqui o nosso index. E eu vou colocar a imagem do usuário. Vou colocar ela antes do name. Aqui no nosso TD, que faz a listagem da imagem, do nome. Colocar com o ng. O source. Eu vou pegar o nosso helper URL, que aponta para a URL do nosso projeto, ou seja, que aponta para o link public, que é o document root do Larvel. Lembra que o link public é então diretor storage? então storage. Quando eu estou nesse storage aqui, automaticamente, ele está apontando para dentro de storage, app public, e eu coloco para o path relativo. É justamente o path que armazenou no banco. Então, se você der a olhar aqui, a sua variável user image, ele armazenou no banco users e o nome do arquivo. Logo, eu posso passar assim, então storage, barra, eu pego user image. mas nem sempre o usuário vai ter uma imagem, então o que você pode fazer? Pode fazer um if, um if aqui, um if com else. Então, se user image, eu exibo a imagem do usuário. No atributo alt, eu coloco o nome do usuário. depois, depois eu coloco as classes aqui. E caso, contra a gente, pode colocar, por exemplo, uma imagem de full. Se eu entendo de public, eu tivesse uma imagem em default, cadê? Public, public, images, eu vou colocar esse favicon. Então, quando não tiver imagem, eu coloco ele favicon. Disse que eu coloquei a imagem. Aqui, eu vou colocar uma imagem que está dentro de public, dentro de images, barra, favicon.if. Vamos testar. Atualizo. Está aqui, exibiu um de outro. E agora, eu só vou colocar uma class para dar uma diminuída nesse cara. Então, o que que a gente vai... Então, aqui, nós vamos adicionar uma class. ObjectCover, que é o class do T.U.int, com uma largura de, por exemplo, 20. Vai ter aquela estilização lá que eu já fiz o teste. Está aí. Perfeito. Aí tem a opção de arredondamento, até que você pode ver a documentação do T.U.int para ver as opções. Mas isso aqui é. Se o usuário não tiver a imagem, vou acessar o banco aqui. Não vou acessar não. Depois, deixa eu cadastrar um usuário aqui sem imagem agora. Só para até mesmo testar. Outro usuário. Coloca a imagem de for. Perfeito. Então, está funcionando certinho. E para encerrar, embora a aula está ficando longa aqui, eu vou deixar tudo na aula só. Para ficar mais fácil. no nosso update, eu vou ter essa mesma lógica, mas tem uns pontos importantes. Aqui a gente vai fazer o upload certinho, tudo ok, legal. Mas o que a gente tem que fazer? Além de fazer o upload da imagem caso informe no update, eu preciso deletar a imagem antiga. Por exemplo, eu penso o seguinte, cadastro no usuário com a imagem. Beleza, cadastrei, fiz o upload certinho e vou lá e altero e coloco a nova imagem produtória, faz o novo upload. Mas o próprio arquivo em si, ele vai ficar continuando armazenado aqui. Essa lógica nossa já vai funcionar, mas ele vai sempre tendo um histórico muito grande de arquivos. Então, o que é interessante a gente fazer? Eu verifico se já existe o arquivo, se já existe, eu deleto ele. Para isso, então, agora eu vou utilizar a class store do Largo. Então, storage, importo ele aqui, bastante atenção para importar do namespace correto. Storage. Aqui, ele tem um método chamado existis, deixa eu ver se existe mesmo, existis, e aqui eu passo o path do arquivo. Então, verifico, se o usuário, que é esse usuário que eu estou editando aqui, se ele já tiver uma imagem, então, eu uso image, então, se já existe uma imagem, essa imagem para o usuário armazenada, ele retorn true, então, verifico se existe retorn true. Se existe, então, o que eu posso usar? eu vou deletar a imagem, então, eu posso storage, delete, eu deleto um arquivo, com o arquivo, a imagem que o usuário já tinha. Então, vamos fazer um teste agora, vamos ver aqui, um observable dentro de storage, app, public, os dois arquivos, se eu fizer um novo upload, ele vai subir um novo arquivo, mas ele tem que deletar o antigo, ele vai ter três arquivos aqui. Então, eu vou editar para este usuário aqui, os dados dele, colocar uma outra imagem, manda enviar, mudou a imagem, perfeito, e deletou a imagem antiga. Lógico que o nosso aqui funcionou certinho. Então, o nosso upload está funcionando perfeitamente. Para testar mais isso aqui, uma vez, venho neste, coloco essa imagem, por exemplo, o upload, opa, deu um erro aqui, pode acontecer. Está dando um erro aqui, esse erro do lado, está incrível, mostra o tamanho de foi, a cor, tudo certinho. Biosystem has, porque o valor está no, perfeito. Então, o que eu vou fazer? Porque o valor depois vai ser no, então, vou verificar, se o valor for de frente no, e, existiu um arquivo, pronto. Vou voltar aqui então, mando de novo, e, voilá, perfeito. Peguei um bug ainda. Então, é isso aí, e bora para a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.